para assistir os vídeos no youtube mesmo estando com a tela bloqueada é bem simples fica comigo até o fim desse vídeo e eu vou te mostrar se ainda não se inscreveu no canal se inscreve dá o like no vídeo e ativa as notificações para fazer esse processo é bem tranquilo primeiro de tudo você vai ter que baixar um aplicativo é esse que está aqui o tube baixe ele ele vai pedir a liberação para sobrepor outros apps aí você vai ser encaminhado para configurações e libera esse aplicativo serve para você ver vídeos do youtube porém nele você não vai precisar fazer login da conta do google então aqui você não vai ter as suas preferências de vídeos e os canais que você pode ser inscrito você pode ver os vídeos aqui para assistir os vídeos com a tela bloqueada ou com ela apagada é bem simples vem aí compartilhar e acesse aqui o aplicativo que a gente baixou o flotube clique nele ele vai abrir o seu vídeo baixe faça o teste com a tela apagada ou também com a tela bloqueada você vai poder ouvir os áudios do youtube assim como outros aplicativos de streaming de música porém você vai fazer isso aqui no youtube outra função desse aplicativo é sobrepor os outros aplicativos como por exemplo você pode escolher aqui um outro aplicativo e pode colocar ele sobre todos os outros coloca nos comentários e pra você essa função foi útil se você estava procurando algo assim comenta com a galera compartilha com alguém esse vídeo e eu vou ficando por aqui até a próxima